Música Vamos para mais uma notícia Continua lá em Quintino, vamos dar uma olhadinha? Guilherme, como é que está a situação por aí? Ainda muito tensa, viu? A gente chegou agora a Quintino, onde os moradores acordaram com um tiroteio Ainda dão alerta nas redes sociais Você vê nas imagens ao vivo que os policiais estão, nesse momento Usando uma máquina de grande porte para retirar barricadas Que dão acesso aqui ao bairro Os policiais estão armados de fuzis Chegaram aqui, inclusive, num carro blindado Vamos abrir um pouquinho a imagem? Para mostrar o seguinte, esse carro blindado está ali atrás Essa rua está interditada por conta dessa barricada Os carros não conseguiam passar Agora os policiais estão ali na calçada Reforçando a segurança para que esse trabalho aconteça Ali atrás, então, blindado E assim esses policiais vão avançando por essa região Vamos lembrar que, pelas redes sociais, os moradores contaram Que o tiroteio começou bem cedo Nos primeiros momentos da manhã Assim que o dia clareou Eles ficaram muito assustados Aqui do alto, a gente vê agora, aos poucos, moradores saindo para trabalhar Parece que a situação é um pouco mais tranquila Mas ainda tensa nessa região A gente vê a segurança reforçada Inclusive, nesse que é o principal acesso A rua Clare Mundo de Melo Paulo Franco está mostrando para vocês São vários carros da Polícia Militar ali Estão fazendo uma espécie de blitz Estão de olho em quem chega, em quem sai Aqui da região de Quintino Nesse momento o trânsito está aberto, viu? Com certa lentidão Por conta desse reforço ali Na lateral da Clare Mundo de Melo Mas trânsito liberado, então Na avenida que passa aqui por Quintino E a operação da Polícia Militar Continua nessa região Priscila e Fachel Obrigada, Guilherme Tem mensagem aí, né? Isso, tem mensagem Só em relação ao trânsito, gente Você que está saindo ali de Quintino De Cascadura Prefira, então, por exemplo A rua Goiás Por mais que a Clare Mundo de Melo Esteja liberada Como está tendo esse tiroteio A polícia está lá Evite essa região A mensagem Olha essa mensagem A gente não vai falar o nome do morador Por questão de segurança Mas ele fala o seguinte Isso é quase todo dia Aqui em Quintino Amo esse bairro Nunca pensei em sair daqui Mas estou pensando nessa possibilidade Não quero que a minha filha Cresça nesse terror Tá bom 994-24-25-23 E hashtag BDRJ Nas redes sociais Tá aí na tela Tem a hashtag Twitter e redes sociais Mande sua mensagem Mande sua mensagem Mande sua mensagem Mande sua mensagem Mande sua mensagem